Ao retomar a campanha à reeleição, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, voltou a criticar a Enel e disse que pode faltar novamente ao debate de amanhã na TV Record se a cidade de fato sofrer com a chuva como a previsão do tempo indica. Repórter Álvaro Noceira. Ricardo Nunes participou de um encontro com mulheres do terceiro setor em um hotel no centro da cidade de São Paulo. Foi o primeiro evento público de campanha em meio aos transtornos causados pelo apagão. Ontem o prefeito não foi a um debate com Guilherme Boulos do PSOL para ir a uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas e representantes da Enel para buscar soluções mais rápidas por parte da concessionária de energia após tempestades. Eu estava trabalhando na cidade com o problema que teve sexta-feira, com rajadas de vento, com chuva, milhões de pessoas sem energia. Aí tem uma reunião entre o prefeito de São Paulo, governador, presidente da Enel, presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Defesa Civil. É óbvio que entre campanha e cuidar da cidade eu vou cuidar da cidade, isso não tem a dúvida, né? Então eu tenho muita convicção de que as pessoas sabem da importância de eu estar cuidando da cidade e eu também sei das minhas responsabilidades. Segundo Nunes, a Enel se comprometeu a permitir o monitoramento dos caminhões da empresa, envio de relatórios de hora em hora à prefeitura e um plano específico para escolas e hospitais da cidade. O problema é que da outra vez eles tinham 30 pessoas, né? Essa informação eu tenho, só não tenho como comprovar, mas eu tenho essa informação. Por isso que eu pedi para colocar as câmeras em todas as saídas das garagens da Enel, porque eu vou pegar a placa. Ah, uma das coisas que a gente combinou hoje lá na reunião, que eu exigi é que eles nos dessem a placa dos veículos. O que eu vou fazer? Eu já estou com 400 placas. Eu coloco no Smart Sampo, eu vou saber em todo canto, como eu tenho 17 mil câmeras, eu vou saber aonde que os caminhões circularam e se é na cidade de São Paulo. Então a gente vai poder estar monitorando ali e vendo o que eles efetivamente vão colocar disponível na cidade. Nunes disse ainda que pode faltar novamente ao debate deste sábado na TV Record, a depender da chuva na capital. A gente tem da Enel sempre aquilo que a gente já teve desde o dia 3 de novembro, em março, ou seja, uma empresa muito irresponsável, muito difícil. E a gente falou isso para ele, muito claramente. É muito difícil acreditar na Enel hoje. Então eu só tenho essa consideração, essa ponderação para colocar para vocês. A expectativa é de que a gente possa ter o debate, mas a gente precisa ficar atento que se a cidade me exigir, eu vou ter que cuidar da cidade. Ricardo Nunes também comentou sobre a nova pesquisa Datafolha que o coloca na liderança contra bolos, mas com uma vantagem menor em relação ao levantamento anterior. O prefeito se manteve confiante com o resultado. A rejeição do adversário muito alta, acima de 50%, é algo bastante assustador do lado dele. Do meu ponto de vista, é uma rejeição baixa, inclusive diminuiu, liderando as pesquisas. Eu acho que é o reconhecimento de todo o esforço que a gente tem feito. Fico muito feliz, muito agradecido pela confiança da população, mas também consciente de que essa responsabilidade eu tenho de poder atender os anseios das pessoas que estão acreditando e confiando no nosso trabalho. O prefeito minimizou a rejeição com as mulheres apresentada pelo Datafolha, dizendo que essa diferença cai na medida que as ações são implementadas.